A Alegria A Alegria do Senhor é a minha força A Alegria do Senhor é a minha força Quando estou desanimado, triste ou preocupado A Alegria do Senhor é a minha força Eu tentei ir por aí, descansar não consegui Fiz projetos, viajei, fui voar e até madeir Praia santa, sol radiante, noites quentes, céu brilhante Muito esporte, muito mar, mas nada disso me deu paz A Alegria do Senhor é a minha força A Alegria do Senhor é a minha força Quando estou desanimado, triste ou preocupado A Alegria do Senhor é a minha força Novamente eu tentei descansar, então pensei Num lugar bem afastado, onde eu fiquei sossegado Uma casinha de saber, uma rede, um bom café Passarinhos a cantar, mas nada disso me deu paz A A Alegria do Senhor é a minha força A Alegria do Senhor é a minha força Quando estou desanimado, triste ou preocupado A A Alegria do Senhor é a minha força Finalmente eu pensei, se eu pescar no farabê Pego a isca e o anzol, chapéu de palha contra o sol Roupas leves, pés no chão, Coca-Cola, queijo e dom Tudo está como eu queria, mas só sinto agonia A A Alegria do Senhor é a minha força A Alegria do Senhor é a minha força Quando estou desanimado, triste ou preocupado A Alegria do Senhor é a minha força Finalmente eu pensei, se eu pescar me farabê Pego a isca e o anzol, chapéu de palha contra o sol Roupas leves, pés no chão, Coca-Cola, queijo e pão Tudo está como eu queria, mas só sinto agonia A A Alegria do Senhor é a minha força A Alegria do Senhor é a minha força Quando estou desanimado, triste ou preocupado A Alegria do Senhor é a minha força A Alegria do Senhor é a minha força A A Alegria do Senhor é a minha força A A Alegria do Senhor é a minha força